Música Olha as promoções do Eletro Matheus não param, é? Aqui são promoções de verdade O tempo esquentou, é? Vem pro Eletro Matheus Porque aqui o ventilador é bem baratinho É isso mesmo, Carlos? É isso aí, meu amigo Rai Lima Aqui na nossa loja, promoção de verdade Começa durante essa semana Ventilador a partir de R$ 49,90 Liquidificador também, duas velocidades A partir de R$ 49,90 E também temos central de ar com preço super especial Temos central de ar, gri 12 mil BTUs a partir de R$ 1.399 Temos também Smart TV, 32 polegadas A partir de R$ 1.099 São muitas ofertas imperdíveis esperando por você Olha a promoção é durante toda a semana É isso mesmo, faça como eu Compre o seu liquidificador aqui na Eletro Matheus Esse é meu, agora venha comprar logo o seu Que é só durante essa semana Essa promoção Repórter Rai Lima Na TV Difusora É isso mesmo, faça como eu